O Serviço Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos recebeu esta manhã cerca de 500 crianças de várias escolas do concelho e de um colégio da Póvoa de Varzim para as comemorações do dia de São Martinho. A apresentação da lenda de São Martinho numa versão original, desenvolvida pelos mais pequenos, foi o ponto alto da manhã. Nós já estamos habituados a organizar atividades para muitas crianças, essencialmente para mesmo muitas crianças, no âmbito do nosso serviço educativo. Esta atividade do Maguixo nós tentamos preservar, tem aqui todo um conjunto de tradições e uma mensagem muito importante que queremos passar e portanto ao longo de todos os anos vamos organizando o Maguixo tradicional da Quinta de Penteeiros. Umas vezes é mais fácil porque o tempo é de facto tempo de São Martinho, outras vezes não é tão fácil porque está tempo de chuva, mas felizmente a área protegida tem equipamentos muito bons que nos permitem sempre conseguir arranjar uma solução para que esta atividade, mesmo chovendo, não se perca. Para além das várias escolas, estiveram também presentes instituições de solidariedade social com os seus utentes. Paulo Sousa, vereador da Educação, falou da importância deste dia para a promoção da natureza e do papel fundamental na área pedagógica. São Martinho abençoou-nos com um dia magnífico para realizarmos esta atividade no exterior que este ano permite-nos acolher realmente um número mais alargado de visitantes para organizarmos o Maguixo e a recriação da lenda. Como sabem, este é um trabalho desenvolvido aqui na área de paisagem protegida, em que de uma forma simbólica tentamos criar a lenda e passar uma mensagem pedagógica, educativa para as nossas crianças que aqui tenham a oportunidade de viver um dia diferente, mais interativo e ligado ao ambiente e à natureza. O Dia de São Martinho é comemorado anualmente a 11 de novembro e é uma das tradições que marca o outono.